Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no fim desse dia do Senhor. Vamos dedicar os últimos dez minutos do nosso dia ao Senhor. Senhor, olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. Amém. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. Amém. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 102. Como podemos também nós assumir o sofrimento da nossa vida, tomando a cruz sobre nós e seguindo Jesus? Os cristãos não devem procurar o sofrimento. Se, porém, são confrontados com o sofrimento inevitável, ele pode ganhar um sentido para eles, se eles se unem ao sofrimento de Cristo. Cristo sofreu também por vós, deixando-vos um exemplo, para que sigais os seus passos. Jesus disse, Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os cristãos têm a missão de mitigar o sofrimento no mundo, porém, ele continuará a existir. Na fé, podemos assumir o nosso sofrimento e partilhar o do próximo. Desta forma, o sofrimento humano unir-se-á com o amor redentor de Cristo, transformando-se assim em parte da força divina, que tornará o mundo melhor. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! A pequena gruta é escura e fria, Exprime nossa vocação E do coração de Maria Surge essa missão A pequena gruta escura e fria A pequena gruta escura e fria Exprime nossa vocação E do coração de Maria Surge essa missão A pequena gruta escura e fria 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 Em Belém Nasce o Senhor E na santa pobreza se revela O mais perfeito amor Nas lutas deste mundo Jesus ative A pequena gruta escura e fria Pois no coração de um povo Há o desejo de servir Na face do pobre É o Cristo sofredor Coração do nosso coração Pequena gruta escura e fria O mais perfeito corredor E no coração de madrugues E no coração de madrugues Os cria-da-lhe A pequena gruta escura e fria, A pequena gruta escura e fria, A pequena gruta escura e fria, O mais perfeito amor Pequenez, radical nudez Vivemos com os pobres, pois pobre se fez Em Belém nasce o Senhor E na santa pobreza se revela O mais perfeito amor O mais perfeito amor O mais perfeito amor O mais perfeito amor O mais perfeito amor